É, meus amigos, tá ficando cada vez mais claro, viu? É City e Real contra o resto. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área e nada mais. Vamos falar de Liga dos Campeões da Europa e especificamente de Manchester City e Real Madrid, que neste momento se desenham como as equipes a serem batidas na competição. Se a gente pegar da primeira fase para o mata-mata, houve claramente uma mudança. O Real Madrid, por ser o Real Madrid, vai estar sempre ali numa primeira prateleira. Mas muita gente falava do Manchester City, por ser o atual campeão, e do Bayern de Munique, que teve o início da temporada ali com o Harry Kane voando e tal, fez uma primeira fase muito boa. Mas do sorteio para cá, da fase de grupos para o mata-mata, claramente houve uma mudança. Muita gente caiu de rendimento, muita gente piorou. O Manchester City se manteve na pegada, foi levando a Liga dos Campeões ali em banho-maria, fazendo o esforço só necessário para ganhar, mas fazendo três gols em todos os jogos. E o Real Madrid saltando de desempenho, saltando de desempenho, ficando constante, o antelote encontrando soluções. Então, neste momento, são as duas melhores equipes da competição. E sim, neste momento, são as favoritas. E se você quer mais de Liga dos Campeões da Europa, acompanhar os jogos em tempo real, ver placar ao vivo, comparar estatística, ver mapa de ação, comparar jogador, comparar time, comparar treinador, baixe o SofaScore, é só apontar para o QR Code aí, 100% de graça. O link também está na descrição do vídeo para ajudar você, mas o QR Code aqui cai direto lá. Então, baixe o aplicativo de placar ao vivo mais rápido do planeta. Beleza? Seguinte, enquanto isso, eu vou mostrar aqui no site da UEFA uma parada. City e Real Madrid lideram todos os índices ofensivos da competição. Todos, todos. Gols, o melhor ataque é o City, depois vem o Real Madrid, ainda tem o Atlético de Madrid que fez uma primeira fase muito boa, mas é outro também que caiu um pouquinho de rendimento. Se a gente for ver finalizações, City e Real Madrid também lideram e também são os times que mais acertam o alvo. Então, além do volume, além da pressão, além do talento, além das soluções, tem uma precisão enorme. Distribuição de passes é muita diferença do City para os outros. O City trocou mais de 5 mil passes, mas o Real Madrid já mais de 4 mil. Ou seja, também são as duas equipes que mais envolvem os adversários, que mais trocam passes e que mais acertam passes. É surreal. Então, eles estão sobrando. São os que mais promovem ataques, são os que mais fizeram gol com assistência. Então, assim, está tudo muito azeitado nas duas engrenagens. E são trabalhos diferentes, são perspectivas de futebol também diferentes. Mas os dois tiveram que lidar muito com problemas. E muitos problemas. O antielote, várias lesões. Uma pá de improviso, precisando usar volante que nunca foi zagueiro ou que foi poucas vezes. Usando ponta de lateral, e também não é nenhuma novidade. Usando zagueiro de lateral, lateral de zagueiro. Jogando sem um nove, porque o Belleran tem virado essa figura central. E Vini e Rodrigo altamente livres e soltos para construir. E o time vai jogando um pelo outro, mantendo o sarrafo lá em cima. É um trabalho para ser muito valorizado. Eu diria, inclusive, que se a gente comparar os últimos três trabalhos do antielote no próprio Real Madrid, eu acho este trabalho, em termos de solução e tudo, melhores que os trabalhos da temporada do título e da temporada passada. Parece loucura, mas a minha visão em termos de soluções táticas e de administração de problemas, esta temporada do antielote é um negócio de maluco. E o Manchester City é a mesma coisa. Ficou 27 jogos sem o Kevin De Bruyne, 27 jogos sem o De Bruyne e 10 sem o Haaland. E sobreviveu à ausência da sua principal conexão. Apenas no jogo contra o Everton, é que pela primeira vez na temporada, 36 jogos depois, teve a primeira assistência do De Bruyne para o Haaland. Então, assim, a melhor versão do Haaland não foi a da primeira fase da Champions, foi a versão ok. Ali, banho-maria, água de salsicha, e funcionou. E o De Bruyne estava fora. O De Bruyne foi estrear nas oitavas só. Ou seja, o time não gira em torno ou não joga em função deles. Joga ao redor deles. E a engrenagem funciona mais do que as peças individuais. E o time está aí funcionando. Um ataque absurdo, que já fez 21 gols na Champions. É verdade que tem tomado mais do que o normal. Ele só não tomou gol em um jogo. Em todos os outros, ele pelo menos um gol ali tomou. Então é algo, talvez, para o Guardiola prestar atenção. Também tem acontecido de alguma exposição na Premier League. Mas é fato que são os dois times mais poderosos do planeta. O Real, além de torno, ainda tem a grife, o poder e toda a mística de um clube vencedor e de um elenco vencedor. Porque praticamente todo mundo que está ali foi campeão. Então você está falando de duas coisas muito pesadas. Que quando se unem, ficam quase imbatíveis. Talento, a ganância de querer ganhar mais. E de você ter o peito estufado e saber que é uma agremiação do planeta, no caso real. Do outro lado, o City com um trabalho já longevo. É o trabalho mais longo e mais vencedor da carreira do Guardiola. Com a galera que vai num ritmo ainda melhor. Porque você tem uma versão excelente do Bernardo Silva, excelente do Rodri, excelente do Walker. A zaga inteira voltou a jogar muito bem. Isso sem contar do Phil Foden. Que para mim é o melhor jogador da temporada do Manchester City. O começo do Julian Alvarez foi fantástico. Tem, óbvio, o Kevin De Bruyne, tem o Haaland. Mas o Foden tem liderado todos os índices também, segundo o próprio SofaScore, da temporada. E além do talento, que é fantástico, está cada vez mais confiante. E preenchendo ali, em parte, uma lacuna deixada pelo Gundogan. Portanto, neste momento, todo mundo que corra atrás de Manchester City e Real Madrid. Pode não ser nenhum dos dois os campeões. Nesse momento, eles são os melhores times. E faria uma final absurda, diga-se de passagem.